As Olimpíadas podem gerar bons negócios para as micro e pequenas empresas, mas é preciso se preparar. De olho nessas oportunidades, o Sebrae criou um programa para qualificar os pequenos negócios a fornecer para o Comitê Rio 2016. O Rio em Foco está no ar. O programa Sebrae no Pódio foi criado para ajudar pequenos empreendedores a se prepararem para atender às demandas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. É sobre essa preparação que eu converso hoje com Francisco Marins, coordenador do programa Sebrae no Pódio, e João Henrique Saravia, gerente de suprimentos e operações do Comitê Rio 2016. Vamos começar falando um pouquinho da dimensão da Olimpíada e das Paralimpíadas? Que números são esses e que oportunidades são essas para os micro e pequenos empreendedores? Nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, a gente está falando de 41 campeonatos mundiais em 17 dias. Então, o que é um campeonato mundial? Então, por exemplo, a gente está acostumado a ver, às vezes, quem gosta de esporte na televisão, a gente vê lá, natação, por exemplo, você tem lá os 50 metros, que o Cielo é super bom nisso, você tem 100 metros, você tem 4 por 100, você tem todas aquelas modalidades, às vezes, dura uma semana inteira. Aquele campeonato mundial, atletismo, a mesma coisa, um monte de modalidades ali diferentes. E tudo acontecendo paralelamente. Pois é. Então, quando a gente fala 41 campeonatos mundiais, não é que nadou 50 metros, acabou um campeonato mundial. Não, é tudo, tem todas aquelas outras modalidades. Você tem uma Copa do Mundo ali dentro também, né? Uma Copa do Mundo é um campeonato mundial. A gente, além desse um, tem mais outros 40 ali acontecendo, né? E, no caso específico do futebol, é o único que vai ocorrer também em outros estados, né? O resto é tudo na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, o futebol, a gente usa 5 sedes, né? Uma, o próprio Rio de Janeiro, mas você também tem Salvador, tem Belo Horizonte, tem Brasília e tem São Paulo, usando os estados que foram usados aí na Copa. E as finais são no Rio. As finais são no Rio. E é legal você tocar nesse assunto, porque as Olimpíadas do Rio têm a característica de ser a primeira Olimpíada da história que todas as modalidades acontecem na cidade-sede. Você tem esses outros jogos acontecendo fora, mas eles acontecem no jogo. O futebol também acontece no Rio, né? Então, porque normalmente você tem, às vezes, a vela acontece em outra cidade, a rema acontece em outra, as coisas que são de pismo em outra cidade. O Rio a gente concentrou tudo e aí deixa o negócio um pouco mais complexo também. Qual é o desafio, quer dizer, em termos de organização no comitê? O que vocês têm que olhar e preparar para esse evento e para as Paralimpíadas logo em seguida? É, então, as Paralimpíadas são 12 esportes, né? Então, você tem os 41 da Olimpíada e depois você tem 12, não, 32 na Paralimpíada, são 12 dias. A nossa maior dificuldade, basicamente, é a questão de ser um evento temporário, né? Ele acontece nesses 17 dias a Olimpíada, depois os 12 dias a Paralimpíada e você tem que desmontar isso tudo. Então, é uma grande quantidade de coisas, pessoas, serviços, materiais, tudo sendo utilizado em cerca de dois meses ali. E depois isso tudo não é mais usado para nada. Então, você tem que pensar na destinação final quando você está definindo o requerimento do que você vai usar, né? Então, o que você vai revender, o que você só vai alugar. E esse mapa já existe? Quer dizer, quantos serviços estão sendo dimensionados aí que vão ser necessários para dar conta desse mega evento? É, é difícil você falar em serviço, né? Quando a gente fala da cadeia de suprimentos, a gente fala em categoria, né? Famílias, né? Então, por exemplo, a alimentação é uma família. Dentro de alimentação, você tem o serviço de servir, você tem o concessionário, né? E aí é um trabalho gigantesco para o Francisco para poder dar conta também dessas oportunidades para os micro e pequenos negócios, né? Esse pequeno discurso do João já remete ao Sebrae a uma série de oportunidades. Esporte também é negócio. E aí, nós estamos muito felizes por terem sido convidados pelo Comitê 2016 para realmente incluir, de maneira muito democrática, os pequenos negócios em todo o país. Então, o Sebrae está nessa empreitada de identificar, primeiro receber as demandas do Comitê, né? E aí, o João sempre manda para o Sebrae o que eles vão comprar, de maneira direta ou não. Então, nós vamos ao mercado, identificamos essas empresas, realizamos o diagnóstico para ver se ela está pronta ou não para atender as exigências do Comitê Rio. E esse diagnóstico tem surpreendido o Sebrae? Quer dizer, existem empresas prontas para as Olimpíadas? Não tenha dúvida. Muitos clientes do Sebrae em todo o país já estão conosco por mais de dois, três, quatro anos. Então, em primeira instância, nós colhemos, identificamos essas empresas para que elas pudessem imediatamente serem pré-cadastradas no portal de suprimentos do Comitê. Então, de imediato, numa primeira leva, nós encaminhamos lá mais de 1.500 empresas para eles. São empresas prontas, de acordo com a demanda. E que já estão com a chancela do Sebrae. Já estão com a chancela do Sebrae. Quando o Comitê recebe essas informações, ela já sabe que essa empresa já foi qualificada pelo Sebrae. Então, a gente já dá uma tranquilidade para uma convocação no momento em que eles realizarem a compra. E para aquelas pequenas empresas que ainda não estão preparadas, o diagnóstico identifica, de acordo com os requisitos exigidos pelo Comitê, quais são os temas que nós vamos trabalhar dentro dessa pequena empresa. E aí é correr contra o tempo. Contra e a favor. Porque eu acho que essa dinâmica que está acontecendo, esse movimento que está acontecendo nesses dois mega-eventos, para os pequenos negócios, isso é muito interessante. Em primeiro lugar, tira um pouco o pessoal da zona de conforto. Quando nós conversamos com empresários, às vezes tem medo de crescer, porque não consegue enxergar um mercado tão promissor. Então, é bom que dá uma mexida, tira o pessoal da zona de conforto. Então, isso é um pouco a favor do tempo. Contra o tempo, é a gente preparar um programa de qualificação que realmente vá ao encontro do cronograma de compra deles. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.